Ontem eu estava no supermercado, uma pessoa me parou e falou assim, Nicomedes, Nicomedes, o que é que nós vamos arrumar questão de escorpião para a rua fora? Eu falei, não, para a rua fora não, hein? Hã? Mas eu entendi a preocupação dela. Essa semana a gente contou aqui de muitos casos, né? Agora a gente fala do aumento desses casos de picada de escorpião no Vale do Mucuri. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são aproximadamente 50 ocorrências por mês. Mas, olha, olha, devido a esse aumento, foi criado um núcleo de acidentes com animais peçonhentos que fiquem na unidade de pronto atendimento da cidade. Fantônio Peça e Vitor Cui estão acompanhando de perto, né, essa onda aí de ataques escorpiônicos e trazem a reportagem completa aqui para a gente, pode balançar. Essa criança de 8 anos foi picada no pescoço por um escorpião no terceiro andar do prédio onde mora. O médico que acompanhou o atendimento diz que a paciente está fora de risco. Pela topografia do escorpião, ele é menos de 1%, chegando em torno de 0,5%. Então é um acidente considerado raro. Hoje a gente está aqui na UPA com a criança com um acidente classificado como moderado. A gente fez as três ampolas, ela acabou tendo uma repercussão positiva até o momento. Esse bebê de 9 meses foi picado por escorpião escondido no travesseiro do carrinho. A mãe passou um susto e buscou socorro rápido. Tomar muito cuidado, tá, com esse calor que está aí, essa onda de calor. Então, presta muita atenção. Olha, verifica o carrinho, tá, pra você. Não só carrinho, chiqueirinho, né, às vezes um pochão, um tapete que você vê de criança. A casa toda, verifica antes de deixar ele dentro, ele brincando. Porque eu passei um susto e um tanto. Não desejo isso pra nenhum pai, nenhum familiar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Teoflotone, os acidentes com escorpiões estão em queda de 34% nos últimos três anos. E o especialista alerta. As crianças com menos de sete anos são os casos mais graves no caso da picada. Abaixo de sete anos, o veneno do escorpião funciona de uma forma que ele atua por massa corporal. Quanto menor a massa e quanto maior a inoculação de veneno, maior gravidade você tem. Esse potencial no estudo, geralmente até sete anos é letalidade. Terrenos sujos são ambientes perfeitos aos escorpiões. Um menino de dez anos e outro de quase dois morreram por ataque desses bichos em cidades do Nordeste Mineiro, em uma semana. A unidade de pronto atendimento em Teoflotone, UPA, criou um núcleo de acidentes com animais peçonhentos, NAP. Diretor clínico da UPA, João Lauro, diz que o núcleo vai salvar vidas com socorro imediato. Criamos o núcleo de acidente com animais peçonhentos para melhor atender a população de Teoflotone e da região. Dessa forma, a gente vai conseguir dar instruções, vamos conseguir dar condutas clínicas para que esses pacientes sejam atendidos na cidade in loco até que ele chegue na referência que é a UPA. Ricardo Albin é pediatra intensivista e professor da Faculdade de Medicina da UFVJM Teoflotone. Ele também é pesquisador em acidentes com animais peçonhentos. Segundo ele, o escorpião típico na região é o titus serrulatus, o amarelo. Ele tem hábitos noturnos, fica próximo de imóveis em busca de alimentos fáceis, atacam pessoas em construção civil ou em depósitos de madeiras, mas também ambientes com muita sujeira. Para garantir a vida de pacientes, Ricardo diz ter criado o atendimento imediato com a equipe do NAP. O agente do NAP criou algumas coisas surpreendentes. Eu criei a hora ouro do escorpião, tá? A gente tem que chegar na triagem aqui e identificar o escorpionismo rapidamente. Na triagem, já bater a foto do acidente para mandar para o núcleo, para fazer um registro documental. O tipo de medicamento e dosagem também são importantes no socorro imediato às vítimas, segundo o médico. Além de criar a hora ouro, dentro dessa hora você vai identificar, intervir, classificar se é grave ou moderado. Já vai ter alguém do núcleo para disponibilizar as ampolas. Eu montei juntamente com isso um kit escorpiônico com tudo o que precisa para usar para salvar a criança. Geralmente os acidentes com óculos são abaixo de 7 anos. Dentro do kit a gente vai ter tudo para o choque cardiogênico, bedemagudo de pulmão, que são as causas de morte da criança. A unidade de pronto atendimento de Teoflotone é o centro de atendimento de 60 municípios do Nordeste Mineiro. E a partir de agora, com a criação do núcleo de acidentes com animais peçonhentos, até mesmo à distância será possível monitorar o paciente, dar informações importantes para salvar a vida deles. Atender mensalmente 50 vítimas de acidentes com animais peçonhentos em Teoflotone, em maioria por escorpiões, é considerado alto por Ricardo. Por isso ele vai pedir apoio de prefeituras, Estado e do SAMU para evitar mortes com socorro mais rápido. A gestão está comprando todas as ideias. Nós vamos fazer uma intervenção acadêmica. Isso vai ser documentado em docência. A gente já tem uma pessoa para organizar isso. É um projeto em caráter nacional. É um projeto muito grande. E eu vou avisar para o pessoal da região que a gente vai capacitar. A gente formou o núcleo. Nós vamos capacitar os nossos. Vamos fazer as primeiras capacitações dos nossos. A gente vai pleitear placas para as pessoas, para os municípios que fizerem a capacitação. A capacitação vai envolver desde o atendimento grave da criança com intubação, acesso intraóssio, manejo de dobuta, manejo de furosemida, para o pessoal perder o medo de atender criança na região, porque às vezes o tempo é fundamental para fazer o soro. Só que se o cara não estabiliza a criança lá, não adianta esperar para ter soro. Para Ricardo, o apoio do poder público à criação do núcleo de acidentes com animais peçonhentos, NAP, é fundamental para salvar vidas na região. E a gente não está só abrangendo escorpionismo. O núcleo, ele abrange escorpião, cobra, aranha, abelha, vespa, e eu estou brigando para puxar raiva para o meu grupo aqui. Aí o doutor, o doutor fala com entusiasmo, né? É, esse bicho tem que tomar cuidado, gente. Aproveita aí o sabadão aí, domingo, dá uma averiguada ainda mais onde tem criança, né? Isso é um perigo.